Bom dia, galera do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe cada um, cada família, que Deus proteja cada um e bora lá! Pessoal, hoje eu quero receber aí as fotos das esculturas que vocês fizeram, que vocês bolaram aí as esculturas com as fotos geométricas, com as fotos, as formas geométricas. E aí vai me mandando, que eu vou colocando aqui no grupo. Enquanto isso, vamos lá para a página 46 e 47, que é essa que está aparecendo aí na tela. E vocês estão reparando que as bailarinas, elas estão dançando, mas elas formaram uma forma geométrica aqui. Qual foi essa forma? Vocês conseguiram perceber? Muito bem, um círculo! Vocês arrasam! E aí, olha, vamos virar a página. Vamos lá para a página 48. Corpo e formas. Olha aqui, aqui nós temos um círculo, um triângulo e um quadrado formado por pessoas, gente! Formas geométricas e pessoas! Isso é muito legal! Vamos ler aqui o texto da página 48. Tinta, lápis, giz e canetinha são materiais que normalmente usamos para criar desenhos no papel. Mas será que essas são as únicas formas de desenhar? Será que o nosso corpo e os nossos movimentos que fazemos também podem ser usados para desenhar diferentes formas? Aqui está a prova, né, gente? Através desses desenhos, a gente pode ver que é super possível usar o nosso corpo para desenhar formas. Nossos corpos criam desenhos no espaço à medida que se movimentam. Se observarmos com atenção o bailarino dançando, por exemplo, podemos imaginar as linhas que seu corpo desenha enquanto se expressa e se movimenta. Além do movimento e do desenho, presente na dança, podemos criar formas usando o nosso corpo parado. Vamos experimentar? Olha só! Hoje, sinto muito mamãe, sinto muito papai, vovó, titia, quem estiver em casa. Porque hoje eu vou querer tarefa em família! Olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão bolar um jeito aí de conseguir formar formas como essas crianças estão formando aqui com os corpos. E eu vou querer foto, gente, disso. Eu não vou resistir. Eu quero foto disso! E aí, vocês vão ser hiper, ultra, mega criativos. Porque eu sei que vocês arrasam. E aí, vocês vão criar aí essas formas e vão me mandar essa foto. Certo? Essa é a primeira atividade. Depois, aqui, eu vou colocar um vídeo lá do YouTube, um vídeo extra, que é desse artista italiano que se chama Johannes Stutter. Ele cria imagens fantásticas, gente, usando o corpo para produzir. Parece um camaleão, né? Mas é ele! É ele, gente! É ele! É ele! Olha, se você olhar bem passinho para o rabo dele, o camaleão, você vai ver a cabeça dele. Você vai ver os braços dele. Ele se formou em camaleão, mas, na verdade, é o corpo dele com mais algum dançarino. Mas, gente, é maravilhoso. Eu vou colocar para vocês verem, tá? E aí, ele usa esses movimentos e ele usa a ilusão de diferentes animais para montar. Minha gente, é sensacional! O artista é mara! Mais um exemplo aí que a gente pode seguir. É claro que eu não vou pedir para vocês virarem uma borboleta, um camaleão, nada disso. Eu vou pedir para que vocês criem formas geométricas como essas crianças e uma com o próprio... Isso é super possível de fazer, certo? E aí, nós vamos lá para a página 49. Então, hoje, nós vamos movimentar esse corpinho aí, certo? Vamos colocar esse corpinho para pensar e movimentar. Lá na página 49, diz assim... Olha aí, minha gente! Esse fazendo arte é exatamente a atividade que a tia acabou de pedir para vocês formarem as formas geométricas com o corpo. Aí, olha só! Relembre as experiências descobertas e dificuldades da atividade anterior, em que desenhamos as formas geométricas, utilizamos o corpo e seus movimentos e responda. Como foi a sua experiência? Do que mais gostou em que teve mais dificuldade? Então, são três perguntas aqui que vocês vão responder escrevendo, né? O que você mais gostou, qual foi a sua dificuldade, né? Como foi a experiência? E depois, nesse retângulo, vocês vão fazer um desenho da parte que mais gostou dessa atividade de formar formas geométricas com o próprio corpo. Tipo assim, gente! Sensacional e muito fácil a atividade de hoje. Então, não tem desculpa para não fazer, certo? Hoje, nós só vamos fazer essas duas páginas do livro, para não misturarmos muitas coisas. Aí, na próxima aula, a gente finaliza essa unidade, certo? Então, se eu estivesse na sala de aula com vocês, a gente ia fazer... Ia desabar a sala de aula, né? Porque a gente ia montar algum jeito ali para a gente fazer essas formas geométricas. Aí, agora em casa, vocês arrasem, hein? Estou esperando as fotos e as atividades. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Hoje está sucesso a atividade, hein, gente? Sucesso! Está muito fácil! Então, vamos lá, certo? Movimento, eu quero todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. Eu quero ver as mamães se contorcendo aí. Só não pode xingar a tia Rosângela, tá? Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau!